Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse quadro, A Hora do Chá, para responder perguntas que vocês me deixam por aí nas redes sociais. O Edivaldo perguntou, como saber no meu estilo de pintura? Que pergunta difícil, Edivaldo! É assim, o seu estilo de pintura, ele vai sendo desenvolvido conforme você vai procurando aquilo que você gosta de pintar, aquilo que faz sentido para você e aquilo que realmente te causa entusiasmo. O que te causa entusiasmo em pintar, que te dá vontade? Daí você vai fotografando, vai desenhando, vai montando uma primeira pintura, uma segunda. Ao longo dos anos, você vai criando uma narrativa mesmo, você vai criando uma história de trabalhos que pertencem à sua obra. Dar nome a esse estilo é uma coisa que sempre vem de fora. Não é o próprio pintor que fala, eu pinto em tal estilo. E tem uma outra coisa, todos nós que estamos vivos agora, nós somos todos pintores contemporâneos. Então é a arte contemporânea. Por exemplo, eu, eu pintei essa jabuticabeira, tenho as minhas outras pinturas. Qual é o meu estilo? Eu não sei. Eu não sei o nome disso. Esse nome, ele vai ser dado ou nem chega a ser dado, nem seja batizado um dia, mas geralmente vem de fora. Ou um marchão, um curador, um crítico de arte, alguém falando sobre arte, organizando trabalho de vários artistas, talvez dê um nome. Só que assim, a gente não pode confundir com os movimentos artísticos. Por exemplo, você fala, ah, fulano tem um estilo impressionista. Se essa pessoa, se essa pessoa, ela vive hoje e ela pinta hoje, ela não é impressionista. Ela pode ter ido beber na fonte dos impressionistas, gostar dos impressionistas, mas para ser impressionista, você tem que ter nascido naquela época e ter feito parte do grupo de pintores que foram impressionistas. E como que isso surge, esses movimentos artísticos? É que naquela época, o mercado de arte era muito fechado. Então, você não podia pintar o que você quisesse. Você tinha que seguir regras, ou regras acadêmicas, ou regras estéticas de quem compra ou de quem expõe. Então, os pintores se sentiam muito presos, os movimentos artísticos foram todos mais ou menos assim. Sentiam muito presos e com essas regrinhas, geralmente regrinhas vindas de quem não pinta, que é uma regrinha de mercado, de quem comercializa a arte e não quem é pintor. E que exclui um monte de pintores e fala, olha, você só vai ser pintor se você pintar de tal jeito. Então, o que acontecia? Grupos de pintores se reuniam e falavam, meu, olha, a gente nunca vai ter liberdade de pintar o que a gente quiser, porque essas galerias, os críticos e tal, faz com que a gente não consiga trabalhar com isso. E eles se juntam e formam um movimento. Esses movimentos, eles são dados nomes ao longo do tempo que eles se formam. Não é assim, olha, eu sou impressionista, daí um ou outro sozinho, eu sou impressionista, e isso se forma sozinho, daí eles se juntam. Então, assim, a gente saber o nosso estilo com o nome do estilo, talvez não acontece. Mas, hoje em dia, por que não tem os movimentos artísticos hoje em dia? Porque hoje é tudo muito livre. A gente não precisa se unir e falar, olha, a gente quer pintar de tal jeito, o mercado de arte tem toda essa resistência, a sociedade tem toda essa resistência em aceitar o nosso trabalho, vamos nos unir e fazer uma exposição juntos e fazer um movimento artístico. Hoje não precisa, porque hoje é tudo muito livre. Então, por exemplo, galerias, exposições, esses lugares que trabalham com pintura, eles são muito abertos, tem nichos de colecionadores que compram a pintura que eles gostam. Então, tem hoje em dia, por exemplo, galerias que trabalham com pintores que gostam da arte clássica renascentistas e pintam com aquela estética renascentista. Mas eles são o quê? Eles são pintores contemporâneos, que pintam com aquela estética da renascença, mas eles não são renascentistas, eles só gostam da pintura clássica italiana. E daí, essa galeria, ela representa vários artistas que têm essa linguagem, consequentemente, colecionadores que gostam dessa estética são clientes dessa galeria, têm os contatos com curadores e instituições que também gostam dessa estética, então tudo funciona. Então, tem espaço para todos os nichos. Quem gosta de uma arte mais clássica, mas quem gosta de uma arte, sei lá, mais com pincel mais solto, à la prima, impressionista, independente disso, são todos, todos pintores contemporâneos. Todos. Porque nós estamos vivos agora. E agora é esse o período de arte contemporânea. Entendeu? Então, assim, não se preocupe no seu estilo. Talvez um dia dão um nome para o seu estilo ou não. Mas procure pintar as suas coisas que você goste. Procurar aquilo que você goste, desenvolver aquilo que você goste, sem pensar no que os outros vão pensar. Mesmo porque hoje é livre, sabe? A arte é muito livre. Você pode pintar aquilo que você quiser. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua pergunta. Não esquece de deixar seu like. Tá bom? Combinado? Tchau e até o próximo vídeo. Até mais!